O Dia dos Fiéis Defuntos, popularmente conhecido como Dia dos Finados, é celebrado pela Igreja Católica no dia 2 de novembro. Durante o dia, a movimentação nos cemitérios da cidade foi grande, muitos mantendo a tradição de levar flores a entes queridos. Todo ano eu estou aqui, que a gente tem que vir as pessoas que marcaram na vida da gente. Eu tenho mãe aqui, tenho irmã, tenho irmãos e tenho vários amigos. Fundado em 1915 e localizado no bairro Sumaré, o Cemitério da Saudade possui cerca de 9.200 sepultados. Vários vendedores de flores se aglomeraram na frente do cemitério em busca de um dinheiro extra. Dona Maria vende flores desde pequena e destaca como foram as vendas. E pouco a pouco está saindo, né? Porque todo ano que nós vendemos aqui, né? É o dia todo. Graças a Deus nós vendemos tudo. Vendo a rainha, crisante, todas que tem aqui saem. Fazendo parte da programação deste dia, diversas missas foram realizadas nas capelas dos cemitérios. Pelação, vos dê a sua bênção. Nós adoraremos também de crer e admitir que a nossa fraqueza está provida da nossa humanidade. No cemitério do Kadija encontramos Maria do Carmo, que veio visitar sua mãe e aproveitou para acender algumas velas para alguns entes queridos. Hoje eu já tenho minha mãe, falecida, enterrada aqui no cemitério. Agora estou indo ao Parque da Cidade, onde meu pai está lá. É uma tradição, dia de a gente guardar muitos sentimentos aos nossos queridos mortos. Cada dia a saudade aumenta. Então esse dia é um dia específico. A gente vem fazer visita, orar pela alma deles, pedir a Deus que Deus dê uma ressurreição a todos os mortos. O cemitério Parque da Cidade é o mais antigo de Vitória da Conquista e possui aproximadamente 2.476 pessoas sepultadas no local. E a movimentação por lá também foi intensa. Já começou a partir de ontem, o movimento já foi grande pela manhã, pela tarde, aumentou e hoje de manhã diminuiu um pouco por causa da chuva. A chuva atrapalhou uma maior afluência, mas ainda assim o número de pessoas é considerável. 2 de novembro, dia marcado para lembrados que já se foram, mas que continuam vivos em nossa memória e coração.